O crítico do cinema era como se fosse um cara que soubesse mais do que todos os outros e que tivesse alguma verdade escondida na cartola para colar, explicar a obra para a pessoa que foi assistir uma obra ou não gostou, ou não entendeu, ou achou aquilo muito complicado, então seria uma espécie de professor da obra um cara que faria ali uma intermediação, mas a pergunta que se faz muitas vezes é quem deu esse direito para esse cara? De onde que esse cara arrumou esse saber? Como é que esse saber se consolidou a ponto de ele poder ocupar esse lugar aí de intermediário da obra? Outra questão que a gente vai deixar mais para a conversa, que essa é uma questão que nenhum dos críticos na verdade tem uma resposta prontinha que satisfaz. Na verdade, a ideia de fazer crítica, ela nasce, ela já existia na crítica de teatro, ela já existia na crítica literária, pelo menos desde o século XVIII. E o cinema, alguém talvez tenha contado isso para vocês, mas enfim, a primeira exibição pública de cinema comercial, como público pagante, foi em 28 de dezembro de 1895, num café parisiense. Dois dias depois, sai no jornal aquilo que podemos chamar de a primeira crítica de cinema. O que que era esse texto? Era um jornalista que foi convidado para participar, para observar essa história de cinematógrafo, que era o nome que tinha cinema no início. E ele fez igual todo repórter de jornal, ele foi lá, observou a situação e dois dias depois saiu no jornal parisiense a descrição daquilo que foi mostrado. Ou seja, ele fala de umas imagens que eram meio fantasmagóricas, que a imagem tremia muito, que tinha um problema muito de estabilidade, nos primeiros aparelhos, de você manter ali uma qualidade propriamente não só de captação, como de projeção. Então as imagens eram muito trêmulas, e eles reclamavam que a imagem dava muita dor de cabeça, se você assistiu durante muito tempo. Os programas eram curtinhos, cada filme tinha um pouco mais de um minuto, às vezes menos de um minuto, filmetinho. Ou seja, esse primeiro texto que aparece no jornal no dia 30 de dezembro, é um texto que vai fazer mais ou menos de matriz de toda a crítica de cinema posterior, que é descrever uma experiência. O cara foi lá, ele não contou só o que tinha nos filmes, ele fala, tem um trem que chega, as pessoas descem, famosa chegada do trem na estação. Ele contou esse filme, mas ele também contou como era a sala, como que as imagens na tela pareciam grandes, do mesmo tamanho da imagem da natureza, ou pequenas demais. Ou seja, ele descreveu uma experiência sensorialmente, vamos dizer assim. E daí em diante, a crítica vai ocupar muito esse papel. O filme, hoje a lógica de distribuição já é outra, quer dizer, os filmes estreiam geralmente numa sexta-feira. Na própria sexta-feira, se você abre o jornal, se você vai em um site, ou se você vai assistir um programa, na TV, já tem gente ali que viu o filme, que são os críticos, e estão falando disso para o público. De qualquer maneira, ele funciona ainda como essa espécie de intermediador. E a gente vê os filmes antes de tudo. Então tem uma coisa chamada cabine de imprensa, que geralmente pode ser na própria semana, como pode ser algumas semanas antes da estreia, que nos permite assistir um filme, escrever um texto para que aquele texto seja publicado junto. Até algumas décadas atrás, esse processo era um pouco diferente, porque você não tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer cabine em todas as capitais ao mesmo tempo, na mesma semana de estreia do filme. Então o que acontecia é muito assim. Por exemplo, eu estava vindo agora no carro e me lembrando. Eu estou com 46 anos, o meu primeiro texto publicado em jornal foi há exatamente 30. Eu tinha 16 anos quando eu escrevi, publiquei objetivamente o primeiro. E era assim, a gente viu o filme na sexta ou sábado, que foi o dia de estreia, e ele saiu publicado numa terça-feira. Ou seja, não existia tanta simultaneidade assim de informação. E isso tinha uma coisa interessante, que era dar tempo, inclusive, do público assistir o filme. Eu sempre gosto da experiência, eu sempre acho que a experiência de ler a crítica amplia a experiência que a gente pega do filme, mas o que acontece hoje é que a gente acaba olhando a crítica antes de ver o filme. A gente lê a crítica para saber se a gente tem que ou não ver o filme. A crítica se transformou numa coisa muito parecida com, sei lá, a gente chama de guia de consumo. Você vai lá, abre o jornal, aí tem lá. Ah, o cara está falando que o filme é ótimo, aí eu vou ver porque o cara está falando que o filme é ótimo, e eu mais ou menos concordo com esse cara e com as outras coisas que ele escreve. Sendo que a relação com o próprio filme depende da minha experiência e do leitor. É dizer, é alguma coisa que, entre nós dois, precisa ter uma coisa chamada filme. Não faz muito sentido alguém só ler um texto que você entende lá, a argumentação, às vezes, muito sofisticada de alguém, etc., muito intelectual ou muito descritiva. Aí nós ficamos com dois problemas. Quer dizer, a primeira é, ou o cara tem uma argumentação muito intelectual e eu não entendo direito a argumentação dele, não só porque ela é difícil do ponto de vista da escrita, como eu também não vi o filme, ou a outra opção é o cara descrever o filme. Escrever o filme no sentido de contar a história. E aí as pessoas reclamam. Falam assim, ah, para que eu não vou ver o filme se eu já sei o que é o filme? Porque a crítica é o que a crítica me contou. Ou seja, aí são duas escolhas e que elas, de certa forma, estão relacionadas com esse momento de assistir. Mas não me perdendo muito nesse comentário de que lugar a crítica ocupa em relação ao espectador, eu queria um pouco retraçar de novo a história, voltar lá no momento em que eu estava, que era o de contar que esse texto, esse primeiro texto que aparece depois da primeira sessão, ele vai ser uma espécie de matriz do que vai se dar em seguida. Ou seja, os textos vão sempre ser publicados após a estreia, após a exibição. E, a partir de um determinado momento, o texto de cinema, o texto da crítica de cinema, ele não vai ser tanto contando o que estava passando na tela. Então ele vai ser menos descritivo e vai começar a ser mais analítico. Isso, sobretudo, tem aí mais ou menos um pouco mais de uma década. No final da primeira década do século passado, 1907, 1908, começam a aparecer... Estou falando um pouco de história demais para vocês, mas talvez seja a repertório que vocês não tenham, porque, enfim, é uma coisa mais específica. Esse processo é um momento em que o cinema já começa a deixar de ser só uma espécie de fenômeno, um espetáculo de exibição de imagens sem muito objetivo, e passa a reivindicar para si alguma espécie de status, que é parecido com o status do teatro, muito parecido com o status do teatro, mas também tem um certo status da literatura. É um momento em que os filmes começam a ficar narrativos. Essa história de cinema narrativo que a gente tem hoje, ela meio que consolida aí nesse momento, a partir dessa viradinha do final da primeira década para o chamado dos anos 10. Ou seja, anos 00 do século XX. Há cerca de um século, um pouco mais de um século. E nesse momento que os filmes começam a ficar mais narrativos, começa a aparecer na imprensa uma sucessão de textos, que vão comentar essas escolhas. Quer dizer, a história é bem contada? Essa é uma pergunta que a crítica já se faz desde esse momento. Porque tem uma história para contar. Antes disso, não. Você tinha lá uma cena com uma bailarina que o filme mostrava só o ato dela no palco, como se fosse um espectador sentado na plateia do teatro. A Câmara tinha um lado muito fixo, não existia decupagem, a palavra você já conhece, você já sabe para que ela serve, você já pode usá-la aqui. Essa construção dos pontos de vista, de escolher perspectivas para contar melhor a história, só vai aparecer, de fato, nessa década seguinte. Ela só vai ser usada do ponto de vista mais sistematizado nesta década seguinte.